Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Está começando mais uma entrevista do Fundo do Baú. O que você acha do programa, hein? Está gostando? Deixa aqui nos comentários o que você acha do programa, quem você gostaria de ver abrindo o baú de recordações. É super importante, a gente vai atrás. Eu vou atrás mesmo para trazer aqui para você cada vez mais entrevistados interessantes. Já são mais de 70 no Fundo do Baú. Eu tenho uma playlist aqui maravilhosa para você acompanhar os nossos entrevistados. E hoje, olha, é uma honra. É uma honra estar com essa pessoa, que é simplesmente um dos maiores atletas da história do Brasil. E é, sem dúvida alguma, o maior atleta do basquete brasileiro. É claro que você já sabe de quem eu estou falando, não tem outro. É o Mão Santa, o Oscar Daniel Bezerra Schmidt. O Tiguar nasceu em Natal. Não sabia, viu, Oscar? Nasceu em 16 de fevereiro de 1958. Oscar, que honra te ter aqui no nosso Fundo do Baú. Muito obrigada. Mas a honra é minha. Imagina, eu vou pedir para ver as minhas conquistas. Olha, tiro o chapéu para você. Você... Eu falei com a sua filha, né? Para a gente marcar essa entrevista tal. E, na hora, ela topou e disse que você guarda muita coisa. Eu senti ali que você realmente preza por essas lembranças. Isso é muito gostoso, né? Mas é gostoso, porque agora eu sou palestrante. Eu conto a minha história para empresas, para grupos de atletas, time de futebol. E eu levo algumas coisas. Eu posso levar tudo, porque aí já é demais. Então, eu tenho tudo guardado. Você pediu para mim escolher algumas? Eu tenho aqui para te mostrar. Vamos começar. Que maravilha. Ansiosíssima para ver esses objetos. Tenho certeza que o pessoal também está. Quero lembrar todo mundo que, a partir daqui e depois, tem o quarto objeto. Que, na verdade, não vai ser só quarto, não. Vai ter quarto, vai ter quinto também. Mas isso é só para os membros do canal. Então, aqui embaixo, na página inicial do canal, tem um Seja Membro. Você entra lá, vê como é que você pode contribuir com o nosso canal, ser um parceiro do canal. A partir de R$ 7,99, gente. Você pode ser um parceiro do canal e não só ver o quarto objeto antes de todo mundo, mas também participa do chat. A gente tem, na verdade, um grupo no Telegram. A gente se fala sempre por lá. E temos também todo o mesmo encontro. Ali a gente troca ideias sobre a vida, sobre as notícias, sobre tudo se conhece melhor. Bom, nós vamos começar agora por onde você quiser, viu, Oscar? Eu sei que você tem objetos muito, muito especiais para mostrar para a gente. Então, a bola está contigo. Em 1979, nós jogamos um campeonato mundial de clubes aqui no Brasil. E a final foi contra o Bosna Sarajevo. Sarajevo e, na época, o presidente da FIBA, o senhor William Jones, levava o troféu no bolso do paletó dele. Porque o troféu era isso aqui. E o senhor fez essa réplica desse troféu e nos deu. Quando eu fui para a Europa, fui graças ao técnico daquele time que nós ganhamos. E ele foi para a Itália e o dono do time falou poxa, quem que nós vamos contratar para estrangeiro? Ele falou, no Brasil tem um menino que chora e joga. É um caminhão, quero ele. Porra, eu fui para a Europa, imagina. Tudo que você faz na vida, mais cedo ou mais tarde, vai te dar resultado. Então, eu ganhei esse troféuzinho. Mostra aqui pertinho para a gente. É pertinho, é bonitinho. Olha que lindo. Isso é uma cópia do troféu original que está lá no Sírio. É um troféu em ouro, maciço, que o presidente William Jones levava praticamente no bolso do paletó e no final está aqui o troféu para vocês. Você falou FIBA, a Federação Internacional de Basquete. E eu quero chamar a atenção para um detalhe. A gente está falando de 79. O Brasil, então, foi campeão de um Mundial de Basquete. Isso, eu imagino, foi um feito inédito até então. O Brasil não tinha ganho nada de clubes. Zero. E nós fomos o primeiro time a ganhar um Mundial de Clubes. Isso tem um valor para mim que você não tem ideia do tamanho desse valor. Pois é. O projeto foi feito aqui no Brasil. É uma bola. É uma bola. Essa bola aqui só tem 1.414 bolas. E a 14, por coincidência, é a minha bola. Nenhuma coincidência. Você sempre jogou aí o seu número da sorte, né? Praticamente virou o número da minha vida, né? 14. Porque foi um dia que eu conheci minha esposa. Foi um dia que a gente casou. E aí vai por aí, vai um monte de... Basta escolher. O nome da minha empresa é 14 eventos. Então, eu tenho muitas coisas com 14. Não, mas peraí. Quero saber mais da história dessa bola. Então, a Spalding, que é a marca mais importante que a gente conhece, né? De basquete. Fez essas 1.414 bolas em sua homenagem. A bola do Oscar. Isso. Só tem uma pessoa que eu vou te dizer, o nome dela, que tem também a bola. É o Kobe Bryant. Ele tinha a bola mamba. Ele se chamava, autonominava de mamba. Mamba negra. E ele tem uma bola com o nome dele. Não sei qual foi o número da quantidade de bolas que ele pediu. Então, foi essa aqui, ó. Limited Edition. Olha lá. Isso hoje virou item de colecionador. Quanto será que está valendo uma bola dessa hoje? Você tem ideia? Eles vendiam por 500 reais. Não sei se vale mais. Agora deve estar valendo mais. Já venderam tudo. Ah, é. E quanto mais o tempo vai passando, mais valorizada ela vai ficando. Olha, eu queria informar um pouco aqui, que a gente falou rapidamente que você foi para a Europa. Quem não acompanhou a sua carreira, quem é mais novinho e tal, é você foi jogar na Itália. Foi um dos primeiros jogadores brasileiros a ir para fora do país, né? Olha aqui, eu fui para a Itália. Ou seja, tudo tem um motivo na vida. Então, quando você faz as coisas, não se deixe ser pego em alguma coisa grave, porque você vai pagar. Então, esse troféu aqui também me fez ir para a Itália. Porque o técnico daquele time que a gente ganhou falou para o dono do time, olha, tem um moleque no Brasil que joga muito. Ele chora e joga. Eu quero ele. É um caminhão. Oscar, essa experiência de ter morado fora do Brasil, você hoje, anos depois, olhando para trás, como é que isso influenciou na sua vida? E como você diz, nada é à toa. Que rumo você acha que essa experiência te deu? Eu acho que é muito bom você poder trabalhar no outro país. Porque você vê que o Brasil é o Brasil, que é a tua terra, que um dia você vai voltar para o Brasil. Nunca pensei em morar fora do Brasil. Mas valeu a pena. Porque eu ganhei um pouquinho mais de dinheiro, não ganhava quase nada no Brasil, nessa época ninguém pagava nada. E eu fui ganhar algum dinheiro na Itália, que me proporcionou ter alguns imóveis. Sobretudo agora, na pandemia, eu vivi dos meus imóveis. Então, valeu a pena. Porque eu fui para lá recém-casado e voltei de lá falando quatro línguas, dois filhos e um jogador muito melhor. Ah, os filhos nasceram na Itália? Nasceram os dois lá. Que interessante. Você foi há quantos anos lá? E onde você ficou? Foram 13 anos na Itália. 13? Uau. Um na Itália e dois na Espanha. E a ida para a Espanha, eu não gostei muito, porque eu jogava num time ruim. Essa ida para a Espanha me fez querer voltar para o Brasil. E eu voltei para o Brasil, eu ainda joguei aqui oito anos. Então, eu tive uma carreira muito longa. São 38 anos de basquete, é isso? É, oito anos de basquete. 38 anos, né? Oito anos. Não, de basquete, a sua carreira. Quantos anos? São 45 anos. Então, foram 38 anos ao todo de carreira, não é isso? Eu comecei com 13 para 45, são 32 anos. 32. Uau. Imagina. 32 anos de basquete. Meu Deus do céu. Posso continuar? Pode. Desse comecinho aí tem uma coisa interessante também, né? Desse seu começo de carreira aí, né? Importantíssimo. Isso aqui é uma estátua minha. Foram feitos uns 500 exemplares numerados. Isso é uma memorabilia da minha carreira. E essa é a número 1. Eu preferi... A próxima para a gente, Oscar. Eu preferi ter a número 1 e a 14. Está vendo? Isso é um negócio de outro planeta. Afeição, não é? Não, foi feito por um cara que fazia obras. Ele pegava alguma coisa que ele gostava, pintava, no caso da estátua, ele fazia os cortes e botava para vender. Então, essa aqui é a estátua, minha estátua. Isso é um orgulho tremendo. Entendeu? Então, agora eu tenho a surpresa para vocês. Mas espera aí. Espera aí que eu quero saber ainda mais sobre isso. Você falou da bola da Spalding, você falou agora dessa estátua, tantos anos de carreira, você deve já ter ganhado muitos presentes dos seus fãs, admiradores e tal. Você guarda esse tipo de coisa? Obviamente, imagino, não dá para guardar tudo, mas você tem carinho? Era. As homenagens feitas a você? Para o Marcel que não dá. Quando pergunta a ele o que ele ganhou, vai na sala de troféus do Oscar, tudo que ele ganhou lá, eu ganhei também. Que graça, tudo. Ai, que gracinha que é o Marcel. Puta vida. O Marcel foi seu companheiro do basquete muitos anos. Você tem saudade de jogar? Você tem saudade daqueles tempos? Eu tenho muita saudade. Porque ele é uma pessoa séria. Por mais que ele seja engraçadinho, talvez ele é uma pessoa séria. Quando entrava em campo, era para ganhar. E a gente entrava para ganhar mesmo. Então, eu tenho muita saudade do Marcel, de ter convivido com ele tanto tempo. Porque o Marcel, as pessoas falam de mim, mas o Marcel, cara, eu cheguei na seleção, ele já estava na seleção. Ai, eu cheguei nesse negócio de querer as bolas e dar uma... Aí ele falou, pô, mas se eu continuar jogando do jeito que eu jogo, a gente não vai ganhar nada. Aí ele passou uma bola. Passou outra bola. Tomou gosto em passar a bola. E virou o segundo armador com um talento absurdo que ele tinha. Quando precisava meter a bola, em vez dele passar para mim, ele metia a bola. Então, o jogador, para mim, o melhor que já passou pelo Brasil. Depois de você. Nada, melhor que eu. Essa página do passe, eu pulei essa parte. É o poder de unir esforços, né? Esforços reunidos, realmente fica uma coisa ali imbatível, né? Imbatível. O que descobriu o Marcel, para a seleção brasileira, foi o Arilidal, o gênio do basquete brasileiro. O cara que botava o olho, ele já sabia o que o cara ia fazer. E aí dava chance para o cara, se o cara pegasse. Porque o esporte é assim, né? Você não tem muita chance. Então, te dão uma chance. Se você não pegar, você já não vai jogar. Mas o Marcel pegou, eu peguei. E fez aquele timaço. A gente acabou ganhando aquele Pan-Americano inesquecível, que é o objeto que eu vou mostrar para você agora. Esse aí vai ficar para o quarto objeto. Esse aí o pessoal vai ter que esperar para ver só membros num primeiro momento, o quarto objeto. Seja membro, se inscreva aqui, veja como é que você pode contribuir com o canal e receber esta e outras vantagens. Eu quero aqui retomar uma coisa que você falou, que você guarda tudo, você tem a sua sala de troféus. Quem também tem uma sala de troféus e mostrou aqui para a gente muita coisa curiosa, foi o Zico. Eu vou deixar a entrevista aqui em cima para quem ainda não... Cara, eu sou um puta fã do Zico. Por quê, hein? O que você mais admira no Zico, além do talento dele como jogador de futebol? Ele é uma pessoa, um homem incrível. O Pelé é o Pelé, parou guerra, fez um monte de coisa, mas o Zico, ele é um homem de verdade. Ele tem todos os predicados que você pensa para um homem ter, o Zico tem. Por isso que eu sou fã dele. Além de ter ganho todos os títulos lá com o Flamengo, com a pena que ele não ganhou a Copa do Mundo, mas merecia ter ganho a Copa do Mundo. Então, eu sou muito fã do Zico. Muito fã. Olha aí, uma coisa, talvez algo em comum entre vocês, entre tantas outras coisas. Mas o fato de ele não ter ganho uma Copa do Mundo, e de você não ter ganho uma Olimpíada, né? Faz falta isso no currículo? Como eu não ganhei medalha de ouro, ela me deu uma medalha dela, de ouro puro. E eu tenho ela guardada na minha sala de troféu. Bem escondidinha, porque é de ouro. A medalha de quê? Qual é? A Ébica Margo me deu uma medalha dela, de ouro. Medalha grande. E eu tenho ela guardada na minha sala. Está aqui, olha, para o pessoal ver o Oscar mostrando aí essa medalha, então. A Ébica era incrível também. Não, Oscar? Olha aqui, que presente, né? Não é pelo ouro, né? Mas é justamente pelo símbolo da coisa, né? Uma pessoa diferenciada, de outro nível. Uma vez a gente estava na pizza do Faustão, que no começo eram poucas pessoas, dez pessoas lá, candidatas. E aí eu estava indo ao banheiro. Aí ela falou, menina, onde você vai? Falei, vou fazer xixi. Ele falou, quer ajuda? Essa foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, quer ajuda? Ela falou, não, Ébica, por favor, não faça isso comigo. Detalhe, tá, gente? A pizza do Faustão não é a que a gente vê na televisão, no programa. Não, é na casa do Faustão. Ele sempre teve essa tradição mesmo, chamar poucos e bons na casa dele para comer uma pizza. E claro que o Oscar, a Hebe, o Zico, estavam nessa lista. Zico, aliás, grande amigo do Faustão. O Zico contou aqui para a gente das viagens tantas que já fizeram juntos, inclusive para a Itália, onde o Zico também jogou mais uma coincidência aí com você. Você acha que ainda se fazem atletas como antigamente, Oscar? Ainda se fazem. É que os atletas que são coração, garra, eles são melhores do que eram antigamente. Sinto dizer isso, mas são melhores. Porque eu lembro, eu lembro que o Zico foi para a Itália. E aí, primeiro jogo do Zico, gol de falta. Eu lembro, o Zico faz gol de falta. Segundo jogo, gol de falta. Terceiro jogo, gol de falta. Falei, pô, esse italiano não conhece o Zico. Ele fez quatro gols de falta seguidos. Ave Maria. E eu adorando na minha casa, dentro do jogo. Então, o Zico tem essa qualidade de raça, de querer ganhar sempre, de não desistir nunca. Mas hoje você acha a diferença é o quê? Bom, enfim, hoje em dia tem toda a tecnologia a favor, não só a tecnologia do esporte, mas isso, de você saber quantas faltas o cara bateu, quantas ele converteu, cestas a mesma coisa, né? Enfim. Mas hoje, sinto dizer, hoje os grandes atletas são piores que os grandes atletas de antigamente. Ah, são piores, eu tinha entendido o contrário. Por quê? Falta essa garra ou o quê? Falta garra, falta tudo. Bom, se faz uma seleção brasileira, você não conhece ninguém. O que foi que aconteceu? Eu cheguei ao ponto de, numa seleção brasileira, havia pelo menos meia dúzia de jogadores que podiam bater a falta. Hoje, tem um, no máximo dois que podem bater a falta. E não significa que vai ser gol. Porque antigamente, porra, tinha o Ronaldo lá que batia a falta, porra, o goleiro ficava tremendo. O Ronaldo que vai bater a falta, puta que pariu, será que ele vai fazer o gol em mim? Aí o Ronaldo ia lá e pá! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Mas era muito bom antigamente. Sinto dizer isso, porque parece que eu sou saldozista e sou mesmo que a gente tinha um timaço de futebol que dava gosto de torcer para os times de futebol do Brasil. E não sou, né, Oscar? O próprio basquete também. Cadê o basquete brasileiro? Eu não acompanho, mas enfim, também eu acompanhava na sua época e eu sabia que você existia, né? Pois é. E tinha de tudo. Todos os esportes tinham melhores jogadores. Você vê, o Pelé ganhou três Copas do Mundo, ganhou três Copas do Mundo. Um jogador. O que é difícil ganhar uma Copa, você não tem ideia. E o Pelé ganhou três. E depois vieram aquelas duas com a geração do Ronaldo, do Cafu, do Kaká. Ah, como era bom torcer no Brasil. É verdade. Eu também não acompanho mais a seleção, não sei o que você falou. É verdade. Eu não sei mais quem está na seleção. Não sei mais. Agora, me diz uma coisa. É o que é isso? É muita vaidade? É muito dinheiro? Talvez, o Oscar? É muito dinheiro hoje em dia? É dinheiro demais. É um dinheiro que não vai acabar nunca. E eles ganham esse dinheiro. Entendeu? Muito dinheiro atrapalha mesmo. Entendeu? Então, na minha opinião, antigamente, você devia ganhar muito mais do que ganhar. Você vê ex-jogadores que pararam na seleção assim e dão pena. Porque não ganharam nada. Viraram motorista de táxi para trabalhar de alguma maneira, ganhar um dinheiro. Isso é muito doído, muito doído mesmo. O Pelé, ele se exalvou um pouquinho, porque ele foi para os Estados Unidos, pegou ainda os Estados Unidos que dava dinheiro na época. Mas também não foi esse dinheiro todo. O Pelé ganhou muito dinheiro, mas foi passado para trás muitas vezes. Mas vamos falar de basquete? Vamos falar de basquete. Quero que você mostre aquele último objeto que é lá das antigas, que você pagou quando você estava começando e que é um dos motivos que comprovam como a dedicação, o esforço, como é essa receita para chegar onde você chegou. É muito esforço. Eu tenho ideia da quantidade de vezes que eu treinava para meter bola. Porque se você não treinar, basquete é bem matemático. Se você treinou, você vai meter bola. Se você não treinou, você não vai meter bola. Tem gente que acredita que vai meter bola sem treinar. e eu falei, pô, nada brincadeira, né? E em 87, nós jogamos um Pan-Americano nos Estados Unidos que nós ganhamos os Estados Unidos lá dentro. Antigamente, era proibido você jogar na NBA e na tua seleção. Mas espera aí, antes do Pan-Americano tem o tênis. Tênis? Você tem boa memória. Mostra aí para a gente o objeto. Então, o último aqui que você vai mostrar para a gente. Esse tênis, ele tem o dobro do peso do tênis normal. E eu corria com esse tênis. Outro dia, o cara veio fazer uma matéria sobre os meus tênis importantes. Aí eu botei esse daqui achando que ele não ia fazer. Aí ele fez a matéria com esse tênis. E o que pesava mais? Você colocou alguma coisa? ou... Não, o tênis é feito assim. Que existia na época esses tênis. É converse. Sim, mas era um tênis para treinar. É isso que era mais pesado. O dobro do peso de um tênis normal. Pesa bastante. Eu estou pegando eles aqui e está doendo o meu braço. E você fazia o quê? Você subia a escada? É isso? As escadas arquibancadas do Palmeiras. De futebol. desde moleque eu era fissurado com o basquete. Queria ser um bom jogador e para você ser um bom jogador você precisa treinar muito. Não é de vez em quando, não precisa treinar todos os dias, a vida toda para ser um bom jogador. E foi isso que eu fiz. Eu me empenhei muito e virei um bom jogador de basquete. É razoável, a gente pode dizer. Até parece. Olha, essa coisa do tênis aí é incrível você guardar isso, muito legal, de novo, é outro símbolo muito importante. Olha, eu guardava tudo dentro de umas caixas. Depois eu fiz uma sala para mim para guardar minhas coisas. Aí fui botando as caixas lá e olhei assim e falei a sala está pequena. Precisava de um museu para tudo isso. Você sabe que vários entrevistados nossos aqui, grandes personalidades como você que tem esses outros... O Zico, enfim. Acho que até comentei isso com o Zico. Falei, poxa, tinha que ter um museu do Zico, um museu do Oscar, como tem o museu do Pelé, porque é muita riqueza que vocês guardaram aí que tem que mostrar, tem que contar essa história. E hoje eu sou palestrante, as pessoas continuam me fazendo homenagem, continuam me dando placas, medalhas, troféus. Olha, você mostrou esse tênis e me falou dessa história de gostar de esporte e tal, eu sei que isso você, enfim, tem os seus irmãos, um deles seguiu a carreira até do esporte, e tem o Tadeu, Tadeu Schmidt, que também jogava basquete, mas enfim, hoje... Ele jogava vôlei. Ah, vôlei, isso mesmo, isso mesmo. E a gente sabe que hoje ele jogava vôlei, ele jogava medalha de ouro na Olimpíada do Brasil. E demais, né? É Bruno, né? Bruno. Bruno Schmidt, maravilhoso. O que houve? É difícil ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada? Hã? É muito difícil. Eu joguei cinco, a Olimpíada não ganhei nenhuma medalha. Mas olha, falando ainda do Tadeu, o Tadeu, como eu estava comentando aqui, deixou o esporte de lado, acabou seguindo a carreira aí do jornalismo e tal, está na Globo, muitos anos de Fantástico, agora recentemente Big Brother e fama nacional. Quem você acha que hoje é mais famoso, você ou o Tadeu? Antes ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele. É mesmo? Mas é, não tem jeito, tem que ser assim mesmo. Hoje, pô, ele está num farol gigantesco, agora é um negócio... Faz uma materinha aqui, e o Tadeu está ali, mas o Tadeu está todo dia. Ele é muito famoso. Eu sou o irmão dele hoje. Da nova geração, que não te viu jogar. Não tem orgulho da nada. Você tem? Porra, que orgulho. Ele é uma pessoa que... Ele se fez... Não sozinho, porque tem sempre alguém que dá o amor, mas quase sozinho ele se fez na Globo. Por isso que ele está apresentando o Big Brother. Não tinha outra pessoa para apresentar o Big Brother. Você assiste? Não assisto, não. Assinto, mas raramente está dentro dele. É o tipo de programa que eu não gosto. Gosto de um programa melhor. Eu assisto muito o National Geographic, onde tem o Richard Hudson, o National Geographic. Aham. O Channel dos Animais. Assisto o Descobre, tem o Descobre Channel, o Descobre Science. Tudo do Descobre eu vejo, mas eu prefiro ver esse tipo de programa que é um documentário dos animais. O animal não está nem pensando em fama, imagina. Sabe como a onça está pensando em fama? Vamos matar um cachorrinho para ver se eu saio da Globo? Imagina. O que eu estou achando se você é daquela turma que está meio decepcionado com a humanidade e está gostando mais de bicho do que de gente? É isso? Realmente, sim. Porque os bichos, eles são honestos com o mundo. Eles têm fome, eles vão matar para comer. O bicho não mata e deixa para lá. O bicho mata para comer. Então, eu acredito que... Eu gostaria que a humanidade se comportasse como se comportam os animais. porque eles têm um... Você tem um cachorro. Quando morre um cachorro é uma dor que você não tem ideia. Outro dia, semana passada, eu perdi uma cachorrinha bígula. Eu adorava de paixão e ela era chata. Nossa, se eu fosse... Se eu fosse cachorro, eu ia odiar a típica. E ela morreu. Pô, foi uma tristeza que você não tem... Não tem tamanho essa tristeza. Por isso que eu sou assim. Eu gosto muito de animais. A minha esposa que fica chateada comigo. Pô, você não para de ver esse programa. Eu falei, pô, porque eu sei porque eu estou vendo. E se o ser humano fosse como os animais, seria muito melhor de tudo. Daria valor para muitas coisas que não são o dinheiro, por exemplo. E a seleção de futebol, hoje, tem dinheiro demais. É dinheiro demais para uma cara só. Ainda bem que eu ganhei algum dinheiro. Eu comprei uns imóveis. Posso ter um... Viver de aluguel. Que é aquilo que meu pai me ensinou. Se tiver um dinheiro, eu disse, cara, compra um imóvel. Um imóvel, ninguém vai tirar de você. E eu fiz o que ele falou e eu ganhei alguns imóveis. Passei a pandemia. E os meus imóveis me sustentando. Tenho orgulho danado disso. Porque meu pai morreu. Então, o dia que você perde teu pai, olha o negócio. Não deveria perder ninguém. Essa que é a verdade. Quem a gente ama, né? Mas, olha, você, pelo visto, a simpatia aí é de família. Porque você é durão, é bravão e tal. Mas é uma simpatia, assim como o Tadeu é uma simpatia. É isso que faz grande parte do sucesso dele. E o nosso outro irmão... Não é o Big Brother, né? Essa coisa do riso fácil. Nós temos outro irmão que chama Felipe e ele é prático. Sabe quem é prático? Os caras que estacionam os grandes navios no povo. Cara, ele era da Marinha. Aí, estava quase virando alminante, porque ele ia virar alminante. Ele, bom, vou fazer um concurso para a prática. A ironia de destino é que quando você se mete nesse negócio de prática, a Marinha tira tudo de você. Mas ele não deu a menor bola. Ele foi lá, passou no exame e hoje é prático. Não deu muito mais dinheiro no médico que ele ganhava em dois anos como capitão de mar e guerra. É uma profissão muito... que exige muita astúcia ali, muita competência, porque se você errar, você destrói o navio de... Não! Você destrói o porto! É! Quando errar uma nova, ele destrói o porto! Não dá para subir na guia do porto, né? Quando vai excrecionar o navio. É incrível. O documentário dos pratos que vão de barquinho até o navio, é o que mais traz do navio. Meu irmão. Uau! Uau! Que maravilha! Que maravilha, Oscar! O meu filho gostaria de ganhar na loteria. Mas mãe, a senhora não está contente com os filhos? A senhora tem três filhos. Não tem nenhum desempregado! Que beleza! Coisa boa! Coisa boa! Vida boa! Que vida boa! Vida boa! Colheu os frutos, né? Não caiu do céu, colheu os frutos. Oscar, obrigadíssima! Tem o quarto objeto. Eu vou lembrar o pessoal. Lembrar o pessoal de deixar o like aqui para a gente, que é super importante para o nosso canal. Você deixar o like, você deixar um comentário. Se por um acaso é novo por aqui, inscreva-se no canal. Se você veio aqui porque é fã do Oscar, inscreva-se no canal, acompanhe as outras entrevistas do Fundo do Baú. Está aqui a playlist. Olha, tem muita gente bacana mostrando as recordações. Eu tenho certeza que você vai gostar. E torne-se membro porque o membro vê primeiro o quarto objeto, um objeto extra. Obrigada, Oscar. Até uma próxima. Parabéns! Você é meu ídolo também. Parabéns! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma